Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Continuando a nossa aula de dança. Aqui são agora alguns conhecimentos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a dança ainda. A dança é uma linguagem artística, como a música, como as artes visuais, como o teatro, né? Só que a dança é baseada no movimento do quê? Do corpo, corporal. Alguns lugares abordam a dança. O que significa isso? Alguns lugares se tem, se fazem a dança. Pode ser no teatral ou pode ser no social. Quando nós falamos de teatral, o que a gente lembra pra gente? No palco, no circo pode ter a dança, no palco pode ter a dança ou numa sala de concerto, certo? Pode ser nestes lugares. E também no social. O social é onde a gente não está num lugar próprio para a dança. Pode ser na nossa casa, que a gente pode estar dançando. Num salão, dançar em um salão de festa, você chega lá e vai dançar. Ou pode ser na rua, né? Então, existem o teatral e existe o social. Agora, vocês vão observar essas imagens aqui e vão escrever se a abordagem dela é em que lugar. Se ele é social ou se é teatral, certo? E responder aqui, ok? Boa atividade, turminha. E aí